Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança, 24 de Julho Saudação Trinitária Eis a nossa sementeira juntos novamente neste novo dia, neste novo tempo Nessa busca de conversão, de alegria, de paz Mesmo que o mundo crasse em guerras e pessoas crassem na violência Você não, nós não, nós somos de Deus E a sementeira é para que nós também aprendamos a evangelizar Que nós também aprendamos a servir o altar de Deus A divulgar a boa palavra Que nós nos sintamos servos, irmãos, amigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, Deus nosso Senhor E do Divino Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória ao Senhor Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti Jesus respondeu-lhes Uma geração má e adúltera busca um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado A não ser o sinal do profeta Jonas Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus Quantas pregações de Jesus Ensinamentos, milagres, sobretudo atitudes De compaixão com os doentes, com os idosos, com as viúvas Aqueles que sofriam E mesmo assim estão pedindo sinais Pedir sinal é falta de fé Se a criança fala para a mãe Me dê um sinal que me ama Me dê um doce Essa criança não ama a mãe E a mãe não vai colocar o amor dela dentro de um doce Mas no abraço, na vida, no respeito E aquelas pessoas ainda pedindo sinal para Jesus Depois de tudo que ele tinha feito Pedir sinal É desconfiança É insegurança É medo É colocar o outro à prova o tempo todo Não peça sinais Os sinais estão aí A pessoa que te ama Ela sorri, ela te abraça, ela te acolhe Se você está doente Ela atravessa a cidade Para buscar remédio Se você está sofrendo Ela deixa de ir num passeio Para ficar com... São os sinais Os sinais já estão dados É o sinal de Jonas Três dias ressuscitará Quer um sinal? Espere Eu ressuscitarei Não peça sinais Apenas dê sinais De que você ama a Deus e os irmãos E que Deus cuide de nós E que nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir, Senhor, em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Possamos, por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O por nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Quereis saber o segredo da conversão dos infiéis Viver a caridade de Jesus Cristo E louvar alegremente o nome de Deus De fato A caridade de Cristo Nos impele Sejamos, pois, fiéis a Cristo Vivendo o amor E a caridade Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louva Ave Maria E avante Amém Amém